Esse curso me fez entender que nós podemos ir muito mais além do que nós esperamos de nós mesmos. Aqui nós podemos sonhar, aqui nós podemos entender todos os passos de uma nova descoberta de outra língua. A forma didática desse curso é incrível, é apaixonante, ela nos deixa encantados. Antes eu não entendia nada, hoje eu assisto um filme, eu escuto uma conversa, eu faço parte de uma conversação, eu não posso ainda ter aprendido tudo, mas hoje eu sei. Em um mês? Em um mês, eu posso entender as pessoas conversando, eu posso assistir um filme, ao escutar uma música, eu consigo compreender a música. Então, essa forma de aprender nos faz entender que nós somos capazes de quebrar barreiras, de ir muito mais além. Você que não consegue entender, venha fazer esse curso, porque aqui você não só aprende, mas você melhora como pessoa. Você pode melhorar como profissional, você pode melhorar como ser humano, como pai, como amigo, como esposo, porque aqui nós trabalhamos, não somente uma parte didática, mas sim uma escola para a vida. O nosso professor tem uma forma incansável de ensinar e ele é apaixonado pelo que ele faz. E ele nos apaixona. Se isso é o que nós estamos sentindo, é porque nós fomos encantados a sentir isso. Venha participar desse curso, venha ver como você pode, em um mês, mudar a história de simplesmente falar um idioma e aprender a falar, não só o inglês e o português, mas através dessa metodologia, você pode chegar a outros horizontes. Obrigado. Obrigado.